Música Fala galera, a gente foi o Nari e bem-vindo a mais um episódio do Mundo Perdido aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Esse episódio é pra ser, como a gente tinha combinado outra vez, a parte de aventura Já que no último episódio eu mexi um pouco com os mods aqui e tudo mais Eu, só pra constar aqui, eu deixei, eu mesmo fabriquei O Isaac era só fazendo as pedras e eu tô acumulando as pedras ali E eu já tô com isso aqui tanto de energia acumulado Eu já andei gastando um pouco, já tamo com bastante Yu Yu Matter guardado aqui Sete, não é bastante, eu preciso de sessenta e duas pra fazer o que eu quero Vai demorar um pouco E antes que eu esqueça, eu já vou tá colocando aqui a minha jetpack Porque eu vou precisar dela pra fazer, pra andar rápido lá onde eu vou Então eu vou deixar ela no jeito E a minha armadura, deixa eu já colocar aqui antes que eu esqueça É, aquele ali não vai por enquanto Eu vou tá usando a armadura de obsidian porque ela é mais resistente Eu quero que tá gasto a minha espada Deixa eu ver, ela tá carregada aqui, já era Eu tô precisando de minérios e tudo mais E tem uma dungeon que pode conseguir isso pra mim Se vocês forem ver, naquela minha marcação lá Eita, tem uma placa na frente Dungeon aquática Eu tive naquele meu episódio que eu fui no mundo das dimensões e tudo mais Que eu fiquei perdido Eu acabei saindo num lugar longe pra caramba pra vir pra cá E no caminho de volta eu achei essa dungeon aquática que eu deixei marcado Aí eu deixei um portal lá pra gente tá usando É esse portal aqui Eita Vou até colocar já a minha espada aqui E aqui ó, já é o oceano Nossa, alguma coisa pegando fogo É, regra número um, nunca cabe pra baixo Todo Caraca Escutei isso, escutei Já tem um bicho querendo me atacar aqui Quer ver ó, mostra pra vocês Como que eu sei que a dungeon tá aqui, né Eu tava voando por aqui E eu vou apertar o G aqui pra vocês verem Ali ó Sim, eu consegui ver aquele ponto minúsculo ali Foi muito bizarro isso E eu tinha outras partes que eu tinha visto Ali, aquela parte lá Que me chamou atenção pra caramba Mas beleza Vamos ver se a gente consegue entrar Caraca, olha isso Prando que a gente já vai se dar mal aqui no início Deixa eu ver minha armadura Chupou o peitoral antes que eu esqueça Tá Olha, já tem ferro aqui já Eu já vim com as mochilas vazias Por garantia Tá Deixa eu ver Como é que eu vou descer isso aqui? Será que aqui também já... Ah Vamos na porradaria mesmo, né Beleza Aí galera, tive um problema aqui Voltei agora É, beleza Então tem que arrumar uma maneira de descer E eles já estão aqui embaixo Que eles tentaram me matar Por isso que eu coloquei a terra Deixa eu ver se consigo achar Ah Vou descer Ai, sai, sai, sai O bom é que essa armadura de obsidian aqui Ela me protege do fogo Eu não tô vendo nada Caraca, nossa Nossa, que tenso Tenso Tá, deixa eu... Ai, dou, dou, dou Ai, sai, sai, sai Ah, dane-se Vou... Vai no fogo mesmo Sai daqui Tô tentando destruir o negócio ali Você não tá vendo? Ufa, se eu tivesse com a outra armadura Eu já ia ter morrido queimado aqui Já A outra armadura era tenso Tá, deixa eu... Ah, se você tá aqui em cima Se você me enganou Eu pensei que ele tava... Eu tinha se escondido pra lá Aquele ali eu vou dar a volta E vou pegar ele aqui por trás Já era Você não tem chance de encontrar mim Vou cair dentro Beleza, vem você também Caraca Matei, matei tudo Tá, tem mais um vivo ali Acho que só falta mais esse Morreu Caraca, olha Onze var incandescente Meu Deus do céu Tem mais um Cadê? Estou ficando zumbi Não vou nem esperar Tá, cadê, cadê? Zumbi, zumbi Vem aqui Caia dentro Nossa, que isso? Michael Jackson aqui dentro Zumbi pirata Tá, mas como é que o Jacks Do que o zumbi pirata Esse negócio Olha só Caraca, nem deu pra dançar um... Sei lá Não lembro o nome da música Um bilhidinho aqui Pra nós Tá, deixa eu ver Aqui Tá tranquilo Não precisa de semente Tá de boa Olha, olha isso Olha Eita, que que é isso? Meu Deus do céu Que da fé Vai ficar atacando os outros Pelas costas Não pode Vamos ter esse negócio aqui Por que será que tá... Ah, aqui é o oceano Deve ser por causa disso Que tá spawnando bastante Zumbi pirata É, eu não diga É, então Eu não tinha parado Pra prestar atenção ali Tá, tá tranquilo Eu vou... Esses blocos de carvão Galera Eu vou, acho que Fazer um corte Pra tá pegando todos esses blocos Eu só não vou cortar Opa, eu vi você ali Falando em vi você ali Cadê meu arco? Olha Eu esqueci meu arco em casa Que pouca vergonha Como a gente sai de casa Sem seu arco De... Com flechas infinitas Espadas infinitas Flechas infinitas Olha que isso Que isso? Zumbi pá? Como assim? Olha quanto diamante Coisa bonita Tá goterando aqui Não é legal isso Tá, deixa eu cober Esse bolo aqui Maroto Tranquilo Tá, eu então Acho que chegou o momento Eu vou pegar todos os minérios E quando eu chegar ali Pra tá pegando O diamante Eu volto Beleza galera? Aí galera Voltei aqui Eu tive uns problemas E um dia depois Eu consegui voltar a gravar Eu parei bem na parte Que eu ia pegar os diamantes Como eu falei pra vocês Eu já ia tá... Acho que é... Não sei se eu vou voltar cortando Não sei se eu vou tá acelerando aquela parte antes Que tava destruído tudo Ou melhor Pegando as outras coisas Mas agora é isso aí Pegamos os diamantes aqui Já era Eu tava vendo o caminho Que a gente vai ter que pegar ali Pra continuar Eu saí do G Que é o que ilumina tudo Tá normal agora Tá, deixa eu lembrar Se eu quebrei ali Então quer dizer que eu vim daqui A descida tá pra cá Eu acho Aqui em algum lugar Certeza que eu vi ela aqui Que ela tá aqui Preparar minha espada Porque aqui eu já vou ter que chegar matando né Mata tuto puto Ai meu Deus Tem um bicho feio ali Que quer me matar Quebra isso aqui Meu Deus do céu Olá Tá, cadê? Ué, onde que tá o Que spawn ele? Aqui Deixa eu dar uma volta Ah, opa Descensa o zumbi Aí Passei direto Ai Não, 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 não Não me erra Pega fogo aranha Pega fogo aranha Sai fora Não vai cair dentro não Sai Não 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 O zumbi Toma Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso você também Toma isso Toma isso E aquilo ali é espalho de aranha Aranha chato Quebra, quebra rápido Meu Deus do céu Ah, não deu tempo Sai daqui Caraca Ah, não, não, não Ah, ele tá sem fogo Ele tá sem fogo Ele tá sem fogo Ele tá sem fogo Aí eu matei Meu Deus Não Peguei fogo Ah, dane-se agora Já peguei fogo Tem um pirata ali Tem um pirata aqui perto Nossa, esse pirata tem som de... Tá pegando fogo, amigo Dedega Do arf, do arf O que que significa do arf? Eu não lembro Tá, falta mais esse daqui Vamos ver mais o que que a gente pode encontrar aqui Pra tá destruído Quê, quê, quê Nada, acho que aqui tá de boa Olha lá, olha lá Olha lá Sumiu tudo Ah, eu tô cheio Não preciso comer bolo Nossa As plantinhas não foram bem plantadas por aqui Eu só acho isso, ó Tem que ver quem que tá fazendo essas plantações Ué Ah, tá Ué, ainda Aqui ainda é oceano Que estranho Tá goterando Sei lá como é que fala isso Tá, vou matar aquele cara ali Pirata Nossa Olha isso Altas carnes Deixa eu comer isso aqui E vou ver o que que tem naquele baú ali Vamos lá Tomara que tenha alguma coisa boa Tomara que tenha alguma coisa boa É, dá pra aí Não é muito bom, não Deixa aqui Eu escutei o som do zumbi Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Deve tá embaixo Galera Eu vou ali atrás pegar O ferro que ficou ali Calma aí E vamos pro próximo Descendo Sai Não Olha Demorou pra ver onde o esqueleto aqui Errou Erra Opa Olé Caraca Na cabeça não Tem uma aranha aqui Sai Tá Tô encurralado Nem vem aranha Fica aí Olha a estratégia Iluminar Não, não iluminou Já era Agora ilumina, né Agora não preciso mais Ah Todo mundo aqui no canto Ó Pua Tomi um bolo aqui, né Se não Vou pegar minha experiência Dá minha experiência Peguei a minha experiência Vamos ver o que que tem Nesse bolo aqui Olha que louco Caraca Só tem inutilidade Sai daqui, ó Tá vendo que eu tô mexendo bolo, não? E aí E aí Butcher Zombie Butcher Zombie Butcher Morreu Tá, tem outra aranha ali Olha Que aquilo Que aquilo Viu uma coisa escrota ali na frente Ué Não tinha um negócio estranho aqui? Calma aí Calma aí Deixa eu ver se eu vi no lugar certo Mata essa aranha logo aqui Mói aranha Mói aranha Isso tá bugado aranha Isso tá bugado aranha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Morre Acho ruim Morre nunca Jurava ter visto um Enderman Olha isso Olha isso Olha isso É do que é isso? Não tem dono Tá vazio É, tá vazio galera Esqueceram de colocar o mob Que ficaria aqui dentro Só acho isso Isso é importante Tá Olha mais uma portal gun Portal gun Becogun Becogun Meu Deus do céu Car de zumbi não Obrigado Não tinha balde vazio? É, eu tenho balde vazio Aqui em algum lugar Fechando Mas e aqui em cima Já era então? Eu nem reparei se eu peguei todas as coisas aqui Sei que eu tô escutando zumbi ali Deixa eu dar uma olhada aqui Tranquilo Olha Olha isso Zumbi creeper O que o zumbi creeper faz? Explode? Ué Que estranho É, morreu Caraca Primeira vez que Eu devia ter tirado uma selfie com ele Que escroto Zumbi creeper Beleza Acho que minha visão não está tão longa assim Que eu tô conseguindo ver lá fora Ah, opa Pega fogo aí Pega fogo aí Eu não vou nem olhar mais Vai morrer mesmo Deixa eu pegar minha experiência aqui Você tá vivo? Você tá vivo? Não tá mais Experiência, por favor Obrigado Tá, deixa eu ver Aqui a descida Eu já olhei pra lá Já olhei pra lá Já olhei pra lá Então vamos descer Acho que já era Acho Ó, tem um bolo aqui Sela Eu não quero, sela Aí eu não quero mais esses livros Pum, 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 pum Não é querendo ser um infiel Mas eu não vou pegar pão dessa vez Opa, tem um disco aqui, hein Esse disco aqui dá pra girar ao contrário Escutar ele de trás pra frente Vamos ver o que vai rolar depois Aproveitar que hoje é sexta-feira 13 Vamos ver mais o que que tem aqui Cuidada Cuidada Só pote de poção inútil Vamos ver mais pote de poção inútil Olha, altos zumbis ali Fazendo uma festinha Revisombi Nossa, Revisombi Nossa, cara Toma Sai Não Fica aí Fica aí Morre você também Deixa eu quebrar esse negócio logo, né Sai Toma isso aqui, ó Toma isso aqui E toma isso aqui Já era Oh, tem mais coisa pra cá Caramba Mas que tanto tem balde nesse lugar Não, livro não Quero livro Sai, livro Sai Deixa eu ver Peso pena Peso pena Inquebrável Opa, tem alguém se aproximando, ó Deixa eu terminar de destruir essa galera aqui, né Oh, desculpa aí, amigo Passei Opa, tô voltando Desculpa aí de novo Opa, mais um aqui Quebra Morre Quebra, quebra, quebra Tá, obrigado Tchau Deixa eu ver Bom Ah Vamos apertar o gun padrão Não quero padrão Redstone não também Obrigado Passa Vambora Tá ali Eu já peguei tudo Por aqui Eu acho que já peguei tudo Escoa aqui Eu não sei se eu já olhei Mas eu acho que já devo ter olhado Deixa eu ver É Acho que já foi, galera Eu vou pular pro próximo Andar Deixa eu só dar uma conferida, né Olha Acho que eu não tinha olhado nessa Eu já vou descer na picaretada já Ah, não, 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 não Brincadeira, mentira Não, picareta aqui, ó Isso, acerta ele Vai, mata ele Aqui, ó Acerta ele Otário Agora sim Ah, cai dentro Tem dois Cadê o outro? Vem aqui Me encara aqui Olha isso aqui Esse aqui tá cheio dos minérios Me gusta os minérios Caramba Tem mais um arqueiro Opa Rô Nossa Dei double golpe nele Sem que ele Tem alguma coisa correndo atrás de mim Ih, que que é isso aqui? Olha o Elvis Presley Caraca Que susto Morre Ai, caramba Parece que tô com lentidão Olha isso Eu não consigo correr Agora tá Tá de boa Quebrar esse negócio Ah Morreu Pensei que eu ia conseguir matar ele Antes dele me acertar Eu já vou tá pegando os minérios aqui Calma aí O que que é isso aqui? O que que é isso? Cookie zombie Sai fora Nossa Eu do capiroto Esse negócio aqui Fica Eu, hein Tô vendo cada coisa Aqui nesse episódio Tá, beleza Vamos continuar Acho que aqui tá de boa Tá, beleza Temos ouro ali Tem um baú inútil aqui Sempre inútil esses baús Que isso? Zumbi Not Caraca O Not morreu Vira um zumbi Mata Nossa, fraquinho Tá, eu vou pegar esse ouro aqui Calma aí, galera Galera, tipo O carvão pra mim Tá sendo necessário Vocês devem achar estranho Eu tá pegando carvão toda hora É aquele Qualdust Que eu preciso Só dá pra fazer com esse carvão Que é o Mineral O carvão vegetal Que vem da árvore Não serve pra isso Ou morre Sai Por isso que eu tô pegando Tudo que eu tô vendo Pelo caminho Ainda mais que tô com Alguma coisa boa Aqui na picareta Que tá dando o dobro de tudo Que já já Eu vou dar uma olhada Pra ver o que que é Tá Ninguém veio atrás de mim Eu tô com Quebrava fortuna Eficiência Magnetization Soul Titor E durabilidade Mentira Durabilidade eu sei Não tem nenhum efeito Só durabilidade Tá, vou pegar aqui Calma aí Vamos adiante Cara, eu já peguei esse diamante Porque vai que, né Vem diamante Nossa, vou ficar cheio dos diamantes agora Ó, aqui tem cinco blocos E eu tô com nove diamantes Cinco blocos Cinco blocos Acho que são seis blocos Nove Menos Vinte Três Dá Quatorze É, tá dando bastante São seis blocos Então cada bloco Tá dando em torno de Agora deu só nove Só nove Deu mais do que era pra ter dado E aqui Tava com Três Quarenta e oito Caraca Dezesseis Só ali Meu Deus do céu Muitos diamantes Tô rico desse jeito Só que eu tô Por ostentation Quebra aqui Toma Ah não Não, não, não Aqui ó A estratégia Ah, não deu certo A estratégia Cai dentro Cai dentro Toma aí Morre Eita Eita Zombie Knight Zombie Guerreiro Toma na sua cara Tomara que ele tenha dropado Alguma coisa legal Acho que ele não dropou nada Nada de guerreiro O que é isso aqui? Obsidia Uma obsidiana Double ataque Não deu double ataque Olha Caiu na água Desperta Mas não vai se salvar mesmo assim Ah, tem um spawn de aranha aqui Vamos quebrar Opa Ninguém viu Não acredito Mais diamante Mais diamante Mais diamante Eu tô com 48 Vamos ver quanto que vai dar aqui Ai Sai Não Caraca Consegui diamante e redstone pra caramba Eu nem vi quanto que eu tô Olha isso Meu Deus do céu Fora o level que tá subindo Que nem água aqui Eu nem lembro quantos levels que eu entrei aqui Ah, nem vou pegar quase nada Eu já tô quase cheio Vou deixar espaço pra pegar os baús Já era, galera Vou pular pro próximo andar Eu vou matar essa aranha aqui Porque Ai Não sei como é que é, né Toma Cai dentro, bicho feio Mentira Mentira Sai fora Me erra Me erra Me erra Me erra Aqui Destrói Passa reto Passa reto Finge que nada aconteceu Olha ali Olha Mais diamante Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quebra isso Esconde Ah, eu tô sem armadura? Será? Sai daqui, ó Sai Meu Deus do céu Deixa eu me proteger O que que tá acontecendo? Minha armadura não foi suficiente pra isso Aumenta a vida rápido Tá Erra Ai, já era Morreu Nossa, nem fez barulho Bugou o negócio Opa Nossa, tem um ali Deixa eu passar aqui Ah, só tem um spawn aqui atrás Ah, quebra rápido Passa Não 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 Ai Morre Nossa senhora Aconteceu alguma coisa Calma aí Tá, acho que agora volta normal Então só barulho de fogo Oh, F1 Sai daí Cai dentro Ah, pelo menos agora Tem o barulho dele morrendo Tem um Ah Não, sai Esses arqueiros atrapalham tudo Ah Você quer conseguir matar ele antes dele me atacar Toma Beleza Acho que aqui já era Ah, ele tá Tem um ali Tem um ali Tem um ali Ai, tem dois aqui Tem dois aqui Tem dois aqui Morre Aí Eu sei que tem um aqui Morre Puxo ruim Nossa Ah, não, não De onde que veio esse? Aqui de trás Ah, fica escondidinho aí Coisa feia Nossa, mais um Vixe Acho que já deu, né? Não para de aparecer Esse bicho O ruim é que tem fogo Numas partes ali E eles ficam misturados No meio do fogo Nossa senhora Tá escuro aqui Deixa eu apertar um G Vou levar Vou levar Vou levar É, acabou o espaço Mas eu queria aquilo mesmo Deixa eu ver É, material Emancipation grill Depois eu dou uma olhada Para ver para que que serve Olha aqui Eu tenho um creeper ali Tem um creeper Proveno você aí Creeper Você acha bonito isso? Nossa senhora O que que foi isso? Explosão escrota Tá, tem que ver Dá para... Ah, tá Achei a descida Ai, tem mais aquele bicho chato Já vou descer direto Onde ele tá ali Ah, meu Deus Tem um monte Quebra Corre Eu nem vi Se eu quebrei Nossa O que que aconteceu aqui? Deixa eu dar uma manobra evasiva Que deu um lag lag aqui Nossa Eu vou morrer Lagou tudo agora Venham Caiam dentro Nossa Eu vou correr para cá Acabou minha terra Aê Tô protegendo Galera Eu vou encerrar aqui Senão vai ficar muito grande Esse vídeo E para mim ficar cortando tudo Eu acho que não vai ficar compensando Mas eu vou cortar algumas partes Porque senão Vai ficar gigantesco O negócio aqui Mas é isso aí No próximo episódio Em vez de eu estar metendo com a indústria Eu vou estar continuando aqui E se eu já estiver próximo do final Eu já parto para a indústria E aí a gente faz alguma coisa Senão a gente Encerra essa dungeon aqui E vendo o que que dá Então é isso aí Se você curtiu esse episódio Deixe seu like Favorito E se não for inscrito no canal Se inscreva Twitter, Facebook Está aí na descrição E o aplicativo do canal também Com o aplicativo do canal Assim que eu lançar um vídeo Você já recebe no seu navegador Então eu acho que é só Deixe a sua opinião Ou qualquer coisa para mim Nos comentários Que eu sempre estou lendo E respondendo E é isso aí Eu vou indo nessa Ah e alguma dica De alguma coisa Que eu posso ter deixado passar aqui Que daí dá tempo de voltar E pegar Então é isso Eu vou indo nessa E a gente se vê No próximo episódio Então falou galera Até o próximo dia Até o próximo episódio E até o próximo vídeo E partiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí